Amém 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 E na tormenta Diz a calma Que me ajuda Em minhas perceções É amor O brilho de amor E é amor O brilho de amor E é amor E é amor E é amor Escrevo Sério E é amor É amor É amor Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo É por isso Espírito Santo 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 Reço junto a mim Espírito Santo Aleluia! Espírito Santo Espírito Santo É tudo pra mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Aleluia! Espírito Santo Espírito Santo Aleluia! Agradeço todos os Cuidados!